Leonardo Silva Revisorreo 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 Bom, eu nasci em 1946. Bem antes de vocês, com certeza. E um ano logo depois, um ano depois do final da Segunda Guerra Mundial. E vindo de uma família de origem judaica. Então, meus pais, quando eu era pequeno, isso foi poucos anos depois do fim da guerra, eles sempre repetiam que não entendiam como é que as pessoas que moravam em volta dos campos de concentração da Europa, onde milhões de pessoas foram mortas, é que eles nunca tinham se interessado, não tinham ido lá ver o que acontecia dentro dos campos. Eu reconheço que era muito difícil. Eles estavam embaixo do nazismo, acho que não poderiam isso interessar pelo que acontecia lá. Mas, em mim, isso foi uma semente. Então, toda a vida, enquanto eu li as notícias de jornal sobre a situação dos presídios no Brasil, com questões de violência, falta de estruturas, problemas de saúde, superlotação, eu dizia, tem algo a ver que eu não estou fazendo nada a respeito. Isso aqui é perto da minha casa, e eu me sentia com aquela cobrança que meus pais fizeram quando eu era pequeno. e aí eu um dia comentei sobre essa minha vontade de fazer alguma coisa com um amigo que era secretário da Administração do Estado de São Paulo. Ele me falou, vem lá ver, vai ter uma palestra do sistema prisional, o secretário Lourival vai falar, tinha 800 pessoas, e eu fui lá, em uma plateia anônimo, e nesse dia eu acabei conhecendo a Solange Senesi. Solange trabalhava já há 13 anos na FUNAP, Fundação Manuel Pedro Pimentel, que cuida de arranjar empregos, trabalho para os presos enquanto dentro das prisões, e também trabalho para presos quando eles saem. E ela conhecia desde a infância, sempre o pai dela trabalhou dentro de presídio, trabalhava em uma gráfica dentro de um presídio. Então ela não tinha nenhum desses traumas que eu tinha de medo de entrar no presídio, etc. E compartilhamos os mesmos a vontade de fazer alguma coisa e resolvemos fazer um diagnóstico dos problemas dos presídios do Brasil. Então ela tinha as ideias, sabia os problemas, a maior parte deles, e eu entrei com o meu lado de engenheiro. Então fizemos um tabelão em que eu colocava os custos de cada solução, o problema legal que a gente podia ter, nós não queríamos envolvimento com política, não queríamos nem a favor nem contra ninguém, tínhamos que ter aprovação do Tribunal de Justiça para qualquer ideia em que nós fôssemos atuar, e especialmente nós precisávamos ter, não mexer com o crime organizado que existe espalhado nos presídios. O fundamental era que, e é, que os presos, as pessoas que estão lá dentro da prisão sintam que alguém aqui de fora está interessado na melhoria da situação deles lá dentro. Aí fizemos esse diagnóstico, foi super interessante, porque conheci gente interessante da OAB, do Tribunal de Justiça de São Paulo, conheci, fui muito ajudado pelo Drauzio Varela, pessoal de ONGs, que eu não tinha feito nunca um instituto do zero, e com isso nós acabamos, eu tive a oportunidade, por exemplo, a Solange me disse, olha, você não pode entrar nisso se você não for conhecer um presídio. Então, o dia que eu fui ao Carandiru, sinceramente, eu fui com muito medo. E foi bom ter ido, como ela tinha previsto, porque eu sabia que tinha gente lá dentro, mas é diferente você estar lá dentro e você sentir que é gente como a gente que está lá dentro. Então, aprendi também que 75% ou mais das pessoas que saem dos nossos presídios voltam a reincidir no crime. O nosso desafio é que 75% dessas pessoas vão voltar ao crime, vão voltar à sociedade como nós. A própria Solange também aprendeu coisas. Ela não conhecia as APACs. APACs são presídios em que os presos tomam conta de si mesmos. Não tem guarda, não tem ninguém, nem arma. Eles fecham a cela por dentro. E o nível de reincidência nas APACs é muito menor do que essa média nacional que eu citei. Então, uma coisa que eu imaginei logo de cara, o óbvio, falar, vamos construir presídios. Eu ia repetir um erro que eu fiz lá em 1991, quando eu comecei a me envolver com educação. Quando a companhia tinha ficado mais sólida, eu podia fazer o que eu quisesse. Eu falei, eu quero envolver, fazer uma escola ótima do nível que os meus filhos me frequentaram. E eu acabei descobrindo que não precisava fazer construção, que o importante era investir na qualidade da educação. E na ideia dos presídios foi a mesma coisa. E o que foi fundamental também da minha experiência com a educação foi que até hoje eu tenho esse investimento na educação. Hoje são 700 alunos que nós temos lá na Paraisópolis. Mas, em vários anos, nós não tínhamos indicador nenhum do resultado dos nossos projetos. Então, quando nós criamos o Instituto Ação pela Paz, a Solange e eu, uma das primeiras coisas foi nós fazermos o nosso código de princípios. Que é esse aqui. O código de princípios em que nós pegamos qualquer projeto que nós vamos investir, nós olhamos basicamente se ele não é assistencialista, se ele é replicável e se tem resultados mensuráveis. Que foi uma coisa que eu não fiz no começo do meu trabalho de educação. Então, toda quarta-feira, nós nos reunimos no nosso grupinho de conselho do IAP e decidimos como estão indo as coisas e qual é que é, se cada projeto que nós vamos apoiar já tem essas características, tem outras aí na tela. E também criamos, foi o primeiro grande investimento em informática, nós criamos o CIMA, que é um sistema de informação, método e avaliação que nós pretendemos aplicar desde que o egresso, esse aqui, essa linha horizontal embaixo, mostra a vida da pessoa na prisão. E depois tem um corte que é o momento em que ele vai para a liberdade. e a nossa ideia é ir acompanhando daquelas linhas, são os diversos programas que ele vai viver dentro do nosso projeto, e nós vamos acompanhando as notas dele, a frequência dele, o acompanhamento que ele teve das várias iniciativas que nós temos. E imaginamos que daqui a alguns anos nós vamos ter qual projeto funcionou melhor, porque vamos poder associar o nível de diminuição de reincidência com os projetos que nós terá feito. Tivemos também um bom impulso do Tribunal de Justiça de São Paulo, que criou um programa chamado CEMEAR, que nos permitiu entrar em alguns, especialmente centros de ressocialização no estado de São Paulo, que são presídios de até 250 pessoas. Como tudo que eu fiz na vida, eu não fiz sozinho. Eu fiz graças a Solange, que foi uma sorte ter encontrado, senão nada teria acontecido. E o meu grupinho de mais, o Luiz, a Cláudia, que compõe o conselho, e mais duas pessoas que vêm a cada mês, que vem da Confederação Nacional de Seguros, eles são do Rio, são duas senhoras que vêm do Rio e compõem um conselho maior. Porque o nosso interesse é que a gente multiplique, até porque somos apoiados por uma confederação nacional, a gente consiga entrar e investir em outros estados. Então, estamos investindo no Rio de Janeiro, onde estamos criando o Conselho da Comunidade no Rio, ajudando eles a fazer. Estamos em contato com o Maranhão, que teve graves problemas lá em Pedrinhas. Estamos tentando tornar a coisa nacional. O resultado, os primeiros, dessa avaliação que eu já comentei, os primeiros projetos, é que esse ano a gente doou 340 computadores para o sistema penitenciário do Estado de São Paulo, que permite informatizar 100% dos presídios do Estado, de forma que a gente tenha a possibilidade de oferecer um prontuário eletrônico dos presos. Hoje, se um preso vai de uma cadeia A para a cadeia B, tem que ser enviado todo o papelório dele, todo o processo. Agora vai ser possível mandar eletronicamente. E com isso, a gente conta com a autorização da Secretaria de Penitenciária para a gente acoplar os nossos projetos dentro, para a gente poder, no futuro, medir a eficiência dos projetos. Estamos também em Limeira, já há dois anos quase, no CR de Limeira, são 250, 300 pessoas, em Jaú e em Rio Claro. Em Limeira, que foi o primeiro que a gente teve autorização de entrar, nós temos um projeto de padaria, ensinar as pessoas a ter outra profissão, apoio psicológico, que eu vi aula de apoio psicológico, fui impressionado com o nível das pessoas presas ali. Temos aula de futebol, de xadrez, enfim, coisas que socializem e deem autoestima para as pessoas. Em Rio Claro, que é um presídio feminino, que a gente entrou agora há dois meses, um presídio que está em uma situação física péssima. Então, é pequeno, um prédio muito pequeno, só de moças. Então, nós estamos fazendo um projeto lá que é dando os recursos e a logística para haver a reforma do presídio e elas mesmas estão sendo ensinadas a consertar o próprio local onde elas estão vivendo. Uma coisa que é fundamental, que eu aprendi, a questão é, você só consegue resolver o problema da diminuição da reincidência dando mais emprego para os presos. Uma vez, a Solange me falou, vai lá na KF, que é um setor da Secretaria, que fica lá na rua Líbero Badaró, onde vão as pessoas que estão em liberdade condicional. Eu perguntei para os atendentes, em que eles falam aqui? Eles dão o endereço e dizem o que estão fazendo. E, normalmente, eles não estão fazendo nada. E, como não estão fazendo nada, alguns chegam a dizer, quando eu pergunto, o que você faz para viver? Dizem, ah, estou roubando. Então, é isso que ele fala dentro do sistema penitenciário do Estado. Então, e quando perguntam para mim, estranham, por que você está até, por que você está investindo nisso? Afinal, pessoas presas, pessoas que cometeram crimes. E eu compreendo o estranhamento dessas pessoas. Mas aí eu mostro a situação da evolução da população prisional no Brasil. Essa linha está subindo 7% ao ano. Então, nós já somos a quarta população maior do mundo, de sistema no mundo, só embaixo dos Estados Unidos, China e Rússia. Só que os Estados Unidos já estão com diminuição do número de presos e nós crescendo desse jeito. E não temos mais presos porque não temos a capacidade de prender. senão teríamos mais gente presa. E uma coisa que eu descobri, desses mais de meio milhão de pessoas, a maioria, quase totalidade, é gente com menos de 42 anos, 42 anos para baixo. Então, nós temos gente no auge da sua capacidade, preso e com a chance de que eles vão voltar, 75% de chance ou mais, de que eles vão voltar para o crime quando saírem para a liberdade. Outra coisa que também aprendi nesse período é que 60% dessas pessoas estão presas por causa da droga. Crimes relacionados com a droga. O que me levou a ficar bem sensibilizado com a ideia de que nós precisamos repensar a abordagem da sociedade brasileira em relação à droga. Regulamentar de alguma forma, porque nós estamos enchendo os presídios e não resolvendo problema nenhum e só trazendo essas pessoas que vão voltar, vão voltar piores para o nosso meio e aumentando a violência. Outro dia veio o Leonardo Padura, que é um escritor cubano muito bom, que eu gosto, e ele falou aqui em São Paulo que o mundo está cheio de problemas. é complexo e eu me vi aqui no Brasil. Tantos problemas que nós temos, são de tributos, de política e etc. E eu gostei que o Padura falasse, olha, a gente pode, cada um de nós, fazer alguma coisa. Não vamos conseguir resolver todos os problemas de uma vez. mas se cada um tentar ser protagonista, minimamente, de alguma coisa que possa ajudar, talvez, talvez, eu não tenho certeza, mas talvez a gente vai conseguir melhorar as coisas, porque pode haver uma soma de soluções que um dia milagrosamente se juntem e tornem a nossa vida melhor. Esse é o meu desafio, espero que dê certo, e é meu convite para quem quiser ajudar. Muito obrigado.